O Samba É difícil achar quem não goste de cantar o samba É meu acalanto, é meu doce encanto, a minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração É meu acalanto, meu doce encanto, a minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração O samba é batido na palma da mão, de beck de roda, partida ou canção O samba é enredo de amor, que é por cima a gente de alguém pra citar É sempre novo apesar de raiz, do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira, a razão brasileira É sempre novo apesar de raiz, do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira, a razão brasileira Disseram que o samba está agonizando É mentira o que andam falando Ele está vivo e mais feliz O samba é uma paixão brasileira Subiu e desceu a ladeira Escorregou, não caiu Hoje o sentimento é mais forte É difícil achar quem não gosta de cantar O samba é meu acalanto, é meu doce encanto A minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração É meu acalanto, é meu doce encanto A minha riqueza e a minha razão Por essas e outras eu trago no meu coração O samba é batido na palma da mão De beck de roda, partida ou canção O samba é um medo de amor Que aproxima a gente de alguém pra se dar É sempre novo apesar de raiz Do povo que canta feliz O samba é a minha bandeira, a razão brasileira É sempre novo apesar de raiz É um povo que canta feliz O samba é a minha bandeira, a razão brasileira É sempre novo apesar de raiz Abaldido em qualquer país O samba é a minha bandeira, a razão brasileira É sempre novo apesar de raiz O samba é a minha bandeira, a razão brasileira Obrigado Obrigado Obrigado.